A CIDADE NO BRASIL Tchau CIDADE NO BRASIL Tchau CIDADE NO BRASIL Tchau 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 Obrigado. Anda, Martins. 3,37. 2,90. Olha, tem duas horas. Mais pouco mais de sete, mais rápido e pior. Calça, 49, 104. É para 4,42. É Gustavo. Bora, Gustavo. Bora, Gustavo. Bora, Gustavo. 2,68. 2,68. 3,55. 1,58. 3,55. 1,58. 4,67. 2,65. 1,58. 2,65. 2,65. Salta 4, 23. 4.23 3.48 3.86 4.34 4.34 4.34 4.34 3.70 4.49 4.54 Bora Martins Bora 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 O primeiro dos aceitamentos de barreiras em invadias masculinas. Vai ter início a segunda série de 60 metros barreiras em invadias masculinas. O primeiro dos aceitamentos de barreiras em invadias masculinas. Às 15 horas e 15 minutos teremos mais provas, 60 metros de barreiras iniciados. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que são estas? Queres é que tu aqui paraste um parceiro? O negócio está? Não, não é em baixo. Não é assim da verdade? Não, não é em baixo. Não, não é em baixo. É o que é que você tem? Não, não. Não. Vai, vai, vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Obrigado. 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 Aqui está o tiro para vir a barra. Aqui está, os atletas a terminarem a prova. Vamos então... Vamos então agora chamar para o pódio. Vamos então chamar, em terceiro lugar, Matilde Lobo de Lavra. Segundo lugar, Três da Vendor, Camão de Lavra. E em grande segredo, dos 60 metros de barreiras, Alme Araújo do Papo Legos. Aplausos. 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 2ª Série, 50m em dois aninhos. Vamos a tirar! Vamos a tirar! Vamos a tirar! Vamos! Vamos! Vamos então para o pódio, em 3º lugar, E o primeiro lugar do adversário é o Camilo e vem do Carvalho! Obrigado. Chega! Terceira série, veja-nos a 50 metros. Erdogan, garota! Erdogan! 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 Devine! Música A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Justiça Mאן Mundo Aplausos Aplausos Clavo Vasquia colocada ao metro e dezessete, salta Mantil de Lobo, prepara Teresa Brandão. Salta Teresa Brandão prepara para o segundo ensaio Matil de Lobo. Salta Teresa Brandão. Salta Teresa Brandão. Segundo ensaio ao metro e dezessete, salta Matilde Lobo, por para Tereza Brandão. Salta Tereza Brandão. Salta Tereza Brandão. Salta Tereza Brandão. Boa boa, olha para mim. E aí fica a roupa com eles. Ah, Luquim, basta uma casa com eles, está bem? Entretanto, chamo para o Júlio e o Códio. Os vejam-liza a Femeninos também da Gincana, a Carolina Loureiro do Capa, o Ana Dias São João do Serra e a Joana Tavares do Ambra. Oh, Sila, sai daí que eu estou a quem pegar para aí. Anda! Uma bandeira para mim. Oh, Carolina! Da cá! Não pode. Sabes que lugar ficaste, Carolina? Não. Não? Então deixe-me saber, vamos lá. E que lugar ficaste? É para te selecionares ali. Ah, vai. Vem? Talvez até ela estar atenta. Um abraço! Um abraço! Ele ensina o que vocês estão... Filminos! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Uau! Um abraço! Um abraço! A CIDADE NO BRASIL 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 Que legal, que legal. Que legal, que legal. Que legal, que legal. Interdante, os chamo para junto do pódio vejam-nos a... Fomerinos do Salto e Cobrimento, Rafael Assá, do Cap, Joana Tavares, do Labro, Beatriz Rosa, do Cap. E também os vejam-nos a masculinos dos 50 metros, Daniel Souza, Individual, Francisco Fernandes. Patrin Soska, do Cap. Maticleta, do Cap. Matific Corona, hoje. Matific Corona, hoje. Patricontas no Vero, Vero, do Cap. There you go. We play here for the Santa Cruz. estedira, do Napicleta, do Palacios no Vero, O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?